Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Fábio Lucindo, eu sou doador do Kuririn em Dragon Ball, Ichigo Kurosaki em Vlitch, Kiba em Naruto, Shindikara em Evangelion, Fizz West no Pokémon e alguns outros que vocês também devem conhecer. Esse vídeo na verdade é um convite para toda a galera de Recife e região, porque no próximo domingo, dia 27, agora, agora, domingo, eu estarei aí, em Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco, para conversar com vocês basicamente sobre dublagem, mas qualquer outro assunto que vocês quiserem também a gente pode ficar conversando. Então, até domingo, beleza? Domingo, dia 27, Centro de Convenções de Pernambuco, Recife e região, é só colocar lá no Anima Recife, vai ser da hora. Até lá!